Bom galera, aqui quem fala é o Tarcísio e o tema desse vídeo é como criar ganchos de aventura na sua campanha que seja interessante para os seus personagens esse vídeo foi inspirado por um desenho que chama Aviões esse desenho, meu filho gosta muito, meus dois filhos gostam muito e ele tem muito isso, eu já vou falar antes de entrar no Aviões, quem conhece vai se reconhecer algumas coisas que eu vou falar quem não conhece assista pelo menos o começo que tudo que eu vou falar aqui é dos cinco primeiros minutos do filme então não vai ter spoiler nem nada que é a questão dos ganchos quando a gente joga em grupo, muitas vezes a gente está numa aventura e acontece várias coisas e algumas coisas ficam meio sem explicação e lá na frente o mestre coloca essa coisa e aí faz sentido e é uma coisa que quando tem um mestre ele pode preparar aquilo, muitas vezes ele colocou aquilo já pensando na aventura futura na maioria das vezes, as aventuras prontas trabalham muito com isso aqueles rumores que tem nas aventuras logo no começo geralmente eles vão aparecendo em certos momentos para confirmar ou para negar no solo isso fica um pouco mais complicado mas não impossível e eu vou falar aqui a técnica que eu uso e é muito simples na verdade e veio do Aviões, por quê? quando você pega para assistir o filme Aviões para quem não conhece é um mundo ele é no mesmo universo do Carros ele é um mundo em que não existem humanos são só aviões, mas os aviões eles levam uma vida muito parecida com a vida humana e tem um avião que é o Dusty Voo Rasante que ele é um pulverizador só que ele quer ser um piloto de corrida e ele começa a treinar com a ajuda de um caminhão e aí eles vão treinando e aí logo no começo ele vai treinando com a ajuda desse caminhão do torto e vai aparecendo vários elementos que lá para frente vão fazendo sentido então primeiro ele fala de uma corrida rali pelo mundo solta numa conversa aí chega uma hora que mostra um avião olhando para uma janelinha o Dusty Voo Rasante e fecha de repente que já introduz um personagem que vai ser bem importante para a história tem alguns posters então todos os elementos que vão aparecer na aventura eles aparecem em cenas nos primeiros 5 minutos então eles fazem quase que uma preparação e conforme vai aparecendo você vai reconhecendo e é muito interessante isso e eu comecei a fazer isso no solo meu filho está assistindo esse desenho ininterruptamente faz uns 2 anos e meio e eu já devo ter assistido algumas dezenas de vezes e aí o que eu fiz eu comecei a pensar bom, o que eu tenho que fazer é colocar algum elemento numa cena que aparentemente ele pareça deslocado ou sem importância e lá para frente colocar esse mesmo elemento como foco principal é basicamente isso que os desenhos fazem o Shrek faz muito isso o Aviões faz muito isso eu estou assistindo desenho porque é o que eu consigo assistir hoje em dia deixa eu ver qual outro desenho faz isso o Dois Irmãos o Onward aquele desenho maravilhoso lá da Disney faz isso muito bem que está tudo lá nos primeiros minutos de filme e no RPG eu pensei nisso então basicamente o que eles fazem é isso eles colocam um elemento que ou ele não faz muito sentido ou ele não tem muita importância numa cena e que lá para frente ele vai ganhar um significado e ele vai ganhar importância então eu desenvolvi uma técnica que é bem simples em cada cena isso precisa de uma anotação você precisa notar em cada cena além do que o meu personagem está fazendo e daquilo que o oráculo vai revelando eu sempre tento colocar um objeto que não participa diretamente da história um objeto e algo que eu chamo de uma cena de fundo o que seria o objeto? ele é sempre alguma coisa que não deveria estar naquele cenário não estou falando de nave espacial de um pulverizador estou falando de coisas simples por exemplo você vai num barzinho ali no centro de São Paulo na sua aventura vamos dizer que está passando no Brasil atual uma aventura de horror moderno e você está indo lá nos barzinhos lá da Augusta nem sei se tem barzinho da Augusta só citando e aí você entra no bar e em cima do balcão do bar tem algum objeto que não faz parte tem um livro um livro de geografia da Romênia ele é um elemento estranho então mas só deixa lá só coloca e não interage quando aparecer ali tem uma regra na cena em que o objeto aparece o meu personagem não interage com ele então sempre tento colocar alguma coisa que não está relacionado com o objetivo do personagem naquela cena por exemplo vai estar um livro lá de geografia e o meu personagem não está nem aí ele foi lá para encontrar o cara X que vai passar uma informação importante e ao mesmo tempo uma cena de fundo por exemplo o meu personagem está lá no barzinho o que está acontecendo na rua o que está acontecendo do outro lado da rua e aí com a ajuda de oráculos eu determino um evento qualquer pode ser uma batida de carro pode ser um assalto pode ser uma velhinha com guarda-chuva rosa não importa eu coloco algum evento que também vai passar desapercebido e aí a partir disso eu posso fazer isso em toda cena eu posso fazer em uma cena só eu gosto de fazer isso eu comecei fazendo em toda cena mas depois fica muito difícil de 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 lidar então eu comecei a fazer em uma cena só então eu faço isso em uma cena todas as cenas seguintes eu rolo um D6 se cair um ou dois esse elemento ou o objeto ou a cena de fundo ela vai ser importante naquilo né aí como é que eu vou decidir geralmente eu faço um, dois, três é o objeto quatro, cinco, seis é a cena de fundo então não importa onde o meu personagem está aquilo que aconteceu que foi sorteado ou o objeto ou a cena de fundo vai ser importante por exemplo ele vai para um lugar e ele descobre que o código que ele precisava achar está em um livro de geografia tal da Romênia né e ou então a cena de fundo teve aquele acidente né e naquele acidente que foi um acidente bem é comum dois carros se chocaram e misteriosamente morreu um dos únicos pesquisadores sobre aquele tema que o personagem está investigando né então agora o personagem tem que saber um pouquinho mais sobre a vida desse cara porque existem suspeitas de que ele na verdade não morreu de causas naturais não foi esse acidente fraquinho que matou ele né e aí depois que aparece esse elemento eu faço o mesmo na cena seguinte eu acrescento um novo objeto e um novo então isso tem colocado umas coisas nas minhas campanhas muito legais às vezes quando eu estou inspirado eu até duplico eu coloco dois objetos duas cenas de fundo né eu sei que é um pouco complicado né acho que talvez seja uma dica para a galera que já está mais aí à vontade com os oráculos que já está mais dentro dessa questão de cenas então vamos dizer que seria uma regra mais avançada né mas eu não gosto de falar muito avançada mas é o pessoal que está mais habituado com a forma como o solo funciona e para mim tem dado muito certo tem rendido umas coisas muito legais de resgatar e é muito legal porque você pode criar em cima desse objeto criar em cima dessa cena de fundo e depois aparece outro e e às vezes não aparece porque você vai rolar no começo de cada cena e nunca cai um ou dois né e não aparece né então realmente foi objeto que estavam lá jogados porque a vida tem isso né de coisas estarem fora dos seus lugares e não necessariamente ter uma explicação para isso ou ter um porquê simplesmente aconteceu então eu acho que ele dá uma dinâmica para a aventura ele dá uma uma organicidade fica uma coisa tão orgânica que realmente aproxima ainda mais de uma aventura feita por um bom mestre né então é isso que eu tinha para falar isso se ficou muito confuso escrevam aí no comentário que eu posso destrinchar algum elemento tá bom então tá é isso aí galera tá bom tá bom tá bom tá bom tá bom Obrigado.